Como você pode estar clonando o WhatsApp, monitorando o Instagram e o Facebook, até mesmo a galeria e vendo todas as mensagens e SMS que chegam no celular da sua namorada, da sua moiva, da sua esposa ou de qualquer outra pessoa, até mesmo o seu filho ou sua filha. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson e hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui devido a diversas mensagens que eu recebi lá no meu Instagram, muitas pessoas querendo saber qual é o melhor aplicativo que pode estar utilizando para que possa estar monitorando o celular de outra pessoa. Então o intuito desse vídeo aqui é ajudar você, mas também ressaltar que quando a gente passa a utilizar um aplicativo desta forma, como se fosse um aplicativo espião que vai estar espiando ali discretamente, passando todas as informações para você, você precisa entender, ter uma certa maturidade que muitas coisas que você pode ver não vai te agradar. Isso vai depender do tipo de pessoa que você está, do tipo de celular, de rede social que você vai estar monitorando. Claro, você pode estar monitorando uma pessoa que você não vai se surpreender com nada, porém, você pode estar monitorando uma pessoa que está cheia de queixa e você vai acabar sabendo de várias coisas e acabar se decepcionando. Então, esse aplicativo que eu estou trazendo para você aqui, com certeza, vai te ajudar. Eu não sei se você já ouviu falar do SpyTool. O SpyTool é um aplicativo que você vai baixar, eu vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição, você vai ver, você confere, você vai ver todas as informações corretas e você vai ter a possibilidade de você monitorar tudo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, na galeria, SMS, tudo que se passa no celular dessa pessoa que você quer fazer esse pente fino, galera. E assim, galera, logo quando você baixa o aplicativo, tudo certinho, você também vai ter algumas videoaulas para você entender como é que funciona. Você assiste todo passo a passo e você começa a aplicar. E o que eu mais gostei desse aplicativo é que ele é bem discreto, bem discreto mesmo. A pessoa nem percebe no celular dela e também no seu celular fica bem discreto. E todas essas mensagens, até mesmo quando a pessoa fica online, ficou online ali no Instagram, chega uma mensagem para você mostrando que a pessoa está online, todo passo a passo. Então, assim, vai fazer um monitoramento bem discreto, que a pessoa não vai conseguir perceber, né? Você vai receber todas as informações como se fosse um relatóriozinho, né? Você vai receber ali todas as informações e o aplicativo que realmente funciona, né? Já estou fazendo uma pesquisa sobre ele há muito tempo e muitas pessoas já descobriram muitas coisas. Eu espero que você não descubra coisas que vêm te decepcionar, mas que se descobrir, pelo menos o aplicativo está aí para te ajudar. Então, eu vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário, né? É só você clicar, analisa tudo direitinho, faça o seu teste. Se você gostar, se dá continuidade. Se você não gostar, simplesmente é só você parar de usar, beleza? Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Se tiver qualquer tipo de dúvida, deixe aí nos comentários. Eu prometo que está respondendo. Valeu!